Vá, vá, vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá o bambuuri, báscaba alas do gaibori. Apo, 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 o crio neri cosvo cevvales to xeri. Apo, a apo, apo, troant au Fim das filhas, não se mantém na terra de Fim das filhas, não se mantém Fim das filhas, não se mantém Fim das filhas, não se mantém Esforifu Carriara Amém. Amém.